A INS pode agir sobre a operadora para garantir os direitos e a defesa do usuário. Ministro, qual a consequência para os planos que forem se negando em uma quantidade repetida de vezes? Tem dois tipos de consequência. Uma consequência imediata é a multa que está estabelecida na resolução. Inclusive a multa, ela é uma multa por estar negando sem justificativa ou por não cumprir o prazo de 48 horas para justificar e também pode se acrescer essa multa caso o exame, o procedimento, a cirurgia não seja realizada por aquele plano de saúde. Então essa é a primeira medida punitiva. A segunda, que eu diria que é a mais importante, é porque esse dado que é feito pelo usuário, quando o usuário registra na INS esse dado, isso conta para o monitoramento que a INS faz, podendo fazer com pontos para que a INS venha a suspender o direito de venda desse plano de saúde para que ele não possa incluir mais pessoas enquanto não atende de forma adequada, com qualidade, os contratos que ele já tem. Então essa resolução da INS também vem a aprimorar o ciclo de monitoramento que nós fizemos já no ano de 2012. Porque nós percebemos que muitas vezes as operadoras usavam a negativa do atendimento para postergar o cumprimento no prazo correto daquela consulta, daquele exame, daquele procedimento cirúrgico. Às vezes negava dizendo que não tinha cobertura para isso, não justificava porque negava, porque não atendia e com isso ultrapassava o prazo estabelecido, o prazo máximo para fazer aquela cirurgia, aquele exame ou aquela consulta. Com essa resolução fica ainda mais clara essa regra e como que a existência de negativa de cobertura possa fazer com que o plano de saúde possa inclusive perder o direito de continuar incluindo mais pessoas, vendendo para mais pessoas enquanto não atende de forma adequada os usuários que já tem. Ministro, só para ficar bem claro, urgência e emergência não entra nisso. Urgência e emergência não entra nisso, urgência e emergência não entra nisso, urgência e emergência não entra nisso. Para ficar bem claro. Essa regra é muito importante porque ela diz claramente que procedimentos de urgência e emergência não pode existir qualquer tipo de negativa pelo plano de saúde. Risco de vida, risco para a saúde da pessoa não pode existir qualquer tipo de negativa. E mesmo para aquilo que é programado, que é uma cirurgia letiva, um exame que pode ser realizado com prazo, a operadora agora tem um prazo máximo para explicar para o usuário, por escrito, por que não vai atender. Nós acreditamos, inclusive, sendo obrigatório explicar por escrito, que muitas negativas que aparecem hoje vão deixar de aparecer. Porque a operadora vai ter que dizer qual é o contrato, qual é a cláusula do contrato, o que justifica aquela negativa de cobertura e poderá ser acionada pela ANS ou mesmo pela justiça. Mas nesse caso, independe do tipo de cobertura, do tipo de plano, caso de urgência e emergência? Inclusive, independe de situação de carência, urgência e emergência, risco de vida, não pode existir qualquer tipo de negativa de cobertura. E o que fazer se for negado? O usuário tem que acionar de imediato a ANS, para a ANS agir sobre a operadora. Essa é uma ação fundamental. Por isso, inclusive, nós falamos permanentemente. Quando nós instituímos o ciclo de monitoramento em 2012, a palavra do usuário, a reclamação feita pelo usuário, o registro que o usuário faz para a ANS, passou a contar para a decisão da ANS em suspender o direito de venda dos planos de saúde. Então, é muito importante que o usuário entre em contato com a ANS. Inclusive, nós dobramos a capacidade de recepção do 0800 da ANS, exatamente para que essa informação do usuário venha a ser cada vez mais frequente, porque ela é cada vez mais decisiva para a ação, que é mais eficaz, que é suspender o direito de venda. Ministro, você acredita que o número de reclamações vai aumentar? As pessoas vão se sentir mais animadas a reclamar, já que elas têm uma prova de que não tiveram atendimento? O Ministério da Saúde quer estimular para que o usuário registre junto à ANS qualquer problema em relação ao seu plano de saúde, qualquer queixa, por dois motivos. Porque essa pode ser a forma mais rápida da ANS entrar em ação junto à operadora de plano de saúde, com isso garantir a defesa do usuário, como também essa reclamação conta cada vez mais para a decisão da ANS de suspender o direito de venda dos planos de saúde. Por que nós criamos a regra que suspende o direito de venda? Nós acreditamos que ela é a medida mais rápida para agir sobre o plano de saúde. Muitas vezes há multa, muitas vezes outras ações administrativas, cabe período de recurso administrativo, às vezes tem ações na justiça que impedem que a ANS possa agir mais rapidamente. Suspender o direito de venda, não. A ação é imediata, mexe rapidamente nas operadoras de plano de saúde, e por isso nós acreditamos que é uma medida pedagógica para garantir cada vez mais a qualidade no atendimento aos usuários. Obrigado. Obrigado.